Eventos esportivos, eu tenho um estudo que o Carlos participou, que foi feito junto a CBF. E ele vai poder explicar isso aqui com detalhes, porque ele participou do comitê da Confederação Brasileira de Futebol. Quando eu vim te ler isso, ele me apresentou um trabalho, e ele vai poder explicar isso muito bem, e é muito importante para saber que o futebol não altera nada o que está acontecendo na cidade de Belo Horizonte. Em relação à questão do futebol, é interessante explicar que, ao longo de 2020, eu tive a oportunidade de participar, fui convidado pelo doutor Jorge Pagura para compor uma equipe de infectologistas e participar do, e também do estatístico, que trabalha comigo já há muitos anos, que é o Braulio Couto, de uma, primeiro, das regras, que devem ser observadas, que deveriam ser observadas no Brasil inteiro para todas as competições do futebol, envolvendo todas as séries, masculino, feminino, sub-20, seleções, etc. E nós fizemos um protocolo e montamos um banco de dados, onde nós analisamos 2.423 partidas, 3.635 horas de jogo, envolvendo 13.237 atletas, e fizemos 116 mil inquéritos epidemiológicos. Há análise de 67 interações entre times adversários e que, pelo menos, 3 jogadores tinham sido afastados, mas tinham contactantes julgando, nenhum atleta nesse contingente todo foi infectado. O risco de transmissão durante a realização do jogo em campo, durante todo o campeonato, foi absolutamente nulo, ou seja, não teve um caso de transmissão intracampo. Os pacientes, os atletas que tiveram teste positivo, os vírus foram sequenciados, e não houve qualquer correlação entre vírus isolado num time com o outro. Outro aspecto importante é que não houve qualquer correlação entre a incidência e a incidência de casos nas cidades e nos times de futebol, ou seja, um absoluto descolamento entre uma coisa e outra, mostrando que, se seguido as normas adequadas, o futebol em si, ele é seguro. A possibilidade de transmissão dentro de um campo de futebol de um atleta para o outro é absolutamente nula. E isso é compreensível também porque o tempo de contato entre uma pessoa e outra, entre um jogador e outro, durante um jogo inteiro, medido pelo GPS, não ultrapassa um minuto e vinte segundos. Esse um minuto e vinte segundos não é suficiente para permitir qualquer tipo de transmissão viral. Nós sabemos que o risco são duas pessoas infectadas, duas pessoas, uma pessoa infectada e outra não, com um contato acima de entre dez e quinze minutos, numa proximidade menor do que um metro. Isso não acontece dentro do jogo de futebol. Então, é mais do que compreensível que isso não aconteça. Agora, é claro, se as medidas gerais das cidades, se houver uma restrição de mobilidade total nas cidades que impossibilite essa prática, é claro que isso tem que ser observado. Agora, esse é o maior estudo do mundo sobre prática esportiva ligada ao futebol em tempos de pandemia. Isso está sendo preparado para uma publicação, deve sair em breve no Bridge Medical Journal Sports. Então, isso é o que eu tenho a informar em relação ao futebol. Esse estudo já deve estar disponível na própria página da CBF.